Alô Ibeá, agora é a fé em, sorri meu cavalo Minha alegria vai dar de teu coração, São Jesus Cristo oferece a salvação Não perca tempo, larga e tudo vem me conhecer, Do meu amor tenho de sobra pra você Minha alegria vai dar de teu coração, São Jesus Cristo oferece a salvação Não perca tempo, larga e tudo vem me conhecer, Do meu amor tenho de sobra pra você Mas lance, lance pra longe a tristeza, Vai, vai, vai pra essa verdadeira paz Comigo, comigo, comigo terás com certeza, Fim de esperança e muito mais Só temos a dele amigo, presente contigo de você, Não vou desistir, volte a sonhar O dia e o lugar é hoje, aqui, Cheio de amor, venho pra louvar E te matem, é de enlouquecer, Deixa o amor de Cristo te inundar Vem comigo pra família e verá, Cheio de amor, venho pra louvar E te matem, é de enlouquecer, Deixa o amor de Cristo te inundar Vem comigo pra família e verá, Minha alegria vai dar de teu coração, São Jesus Cristo